Plantão Patife, GTA V foi adiado para PC, pois é, essa e muitas outras novidades veremos aqui neste vlog de hoje Bom pessoal, então temos oficialmente mais uma nova data para GTA V para PC O jogo vai sair no dia 24 de março e eu sei que neste momento você está na sua casa xingando a Rockstar Falando, Rockstar filha da puta, eu quero meu jogo logo, mas fica calmo, eles explicaram porque que eles estão fazendo isso Eu vou explicar porque que você não tem que ficar bravo com a Rockstar não, porque dessa vez eu acho que eu até entendo Bom, a desculpa deles é de que eles precisavam polir o jogo um pouco mais, ele não estava pronto para ser lançado para PCs ainda Então eles preferiram adiar o lançamento para o dia 24, eles pediram desculpa, mas falam que isso é para que tenhamos o melhor desempenho assim que o jogo for lançado A Rockstar também deu novidade sobre as Reists pessoal, pois é, as Reists também tem uma data e elas vão sair primeiramente para os consoles Algumas semanas antes da versão de PC ser liberada Não tem uma data exata, mas deve ser ali bem próximo da data de PC, coisa de duas semanas ali antes do lançamento da versão para computadores Juntamente com essa notícia, a Rockstar Newswire postou também algumas imagens em resolução 4K e anunciou que o jogo vai ter suporte para rodar em 4K Pois é, então se você tiver um monitor caríssimo que roda em 4K, uma placa de vídeo bem da hora para rodar em 4K, você já vai conseguir ter o máximo de resolução já visto nos games Também foi anunciado um novo modo de fazer vídeos no jogo, sim, eles já vão mandar juntamente com o software do jogo uma possibilidade para que você possa fazer vídeos e publicá-los diretamente no Social Club e no YouTube também Então já vai ter uma ferramenta ali toda adaptada para você poder começar as suas produções de vídeos de GTA Também saíram as configurações mínimas e recomendadas para o game e elas estão bem legais, bem acessíveis, não está nada muito absurdo, beleza pessoal? Obviamente que é um jogo cross-generation, ou seja, ele foi feito para Xbox 360 e Playstation 3, ele foi melhorado para Playstation 4 e Xbox One e ele foi melhorado mais ainda para PC Então, um PC muito fraco não vai rodar este game As recomendações mínimas estão realmente bem fraquinhas, por exemplo, estamos falando aí de um Intel Core 2 Quad ou de um AMD Phenom 9850 E o cartão de vídeo, uma Nvidia 9800 GT de 1GB ou uma AMD HD 4870 de 1GB já são o suficiente, o mínimo, para rodar o jogo Já as recomendadas estão um pouquinho mais salgadas, obviamente, você precisaria de uma GTX 660 ou de uma AMD HD 7870 de 2GB para rodar Além do espaço de 65GB, que é realmente bem pesadinho A Rockstar também anuncia que com os patches, lançamentos, softwares e afins, essas recomendações mínimas vão mudar Então o ideal é que seu PC não esteja adaptado para rodar o jogo no mínimo e sim um pouquinho melhor Agora, afinal de contas, quando saírem melhorias para o jogo, será necessário que você faça upgrades no seu computador Algumas pessoas reclamaram e falaram que realmente vão precisar fazer um upgrade caro no PC Afinal de contas, precisa de uma máquina, entre aspas, parrudinha Eu, como já falei, acredito que as recomendações mínimas estão bem acessíveis pelo jogo que você está rodando Não dava para esperar que você fosse jogar GTA V numa HD Intel 4000 Graphics Que é aquela placa de notebook, tá ligado? Você vai jogar GTA V Então você precisa de um equipamento legal, pessoal Além do que, você provavelmente vai ter a opção de jogar no teclado Mas o ideal é que você tenha um controle, enfim Então, desde quando você imaginou querer jogar GTA V no seu PC Você já tinha que imaginar que as configurações não seriam tão baixas, tá? Elas realmente atenderam a expectativas Isso mostra que o jogo está muito bem otimizado Agora, sobre o atraso Muitas pessoas estão reclamando Estão falando Porra, Rockstar não fode Por que você atrasou? Meu Deus, estou triste Eu queria tanto jogar o GTA agora em janeiro Mas vamos lá, pessoal Eu prefiro que a Rockstar adie do que ela lance o jogo cagado As pessoas falaram Não tem como o GTA ser cagado Ou coisa do tipo Mas tem sim, galera Imagina você instalar o jogo lá Ele vem todo crachado Ele vem com bugs Ele vem com coisas voando Ele vem com física cagada Enfim, é sério Confia em mim A gente já viu o que dá lançar o jogo Fora da data dele E sem otimizar A Rockstar está tendo muito cuidado em lançar o GTA Eu acredito que as vendas do console também estão boas Isso deve ter ajudado eles a segurar um pouquinho O lançamento de PC E além do que, quando eles mandarem a Heist Algumas semanas antes Eles vão jogar o hype do jogo lá em cima Então os planos da Rockstar São realmente entregar um produto cabuloso pra gente Eu vou deixar o link da notícia aí na descrição Pois tem algumas imagens realmente bem empolgantes Em resolução 4K Eu não sei se você tem monitor pra ver 4K Mas qualquer monitor ver Você vai abrir a foto bem grande E vai conseguir ir dando zoom Eu procurei alguns detalhes Alguns easter eggs Algumas coisas E o máximo que eu reparei É que o taco de baseball do Franklin Tá com detalhes incríveis Tá ligado? Na primeira imagem Mas não tem muito o que reparar não A não ser que o jogo tá realmente muito bonito Então eu recomendo que vocês cliquem no link da descrição Olhem todas as imagens Os mínimos detalhes Por exemplo, os machucados no rosto do Trevor Ou os detalhes da roupa Puta, tá realmente bem legal Tá bem bonito Eu acho que vai ser bem irado Eu não vejo a hora de colocar um mod de zumbis nesse GTA V Vai ser sensacional E se você gostou do vídeo desse plantão Patife Não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu espero todos vocês em uma próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu